Atila, Atila, Atila Atila, 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 At Não me lembra, não me lembra Niga luta, não me lembra Seu tempo todo de mim Não me lembra, não me lembra Seu tempo todo de mim Seu tempo todo de mim Amém. 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 Amém, Luka yang kau diriakan, Hingga siang memenuhi Te abandu hanya minum, ma'am Memang tu larutaan, luta yang engkau jerita Hingga si ma'am, te abandu hanya minum, ma'am Jangan karena putus cinta, terlari ke dirimu Bermabuk-mabukah, hingga lupa dirimu Semua hidup orang-orang, jadi cuma setia Terima kasih 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 Terima kasih